Sr. Presidente, o José Luís Gaspara, meu caro amigo e colega, professora do Campanho Feijó, caro José Montanho Franco, não só dirigindo a Cátedra, mas também a Diretora de Júlio do Clepô, senhores autárquicos, imprensa e ilustre público, em que destaco os investigadores, aqui representados com a Sofia Carvalho. Eu gostaria de falar do que era o debate há 45 anos entre Fernando Pessoa e Pasquais, numa pequena cidade, Bragança, em que eu era obrigado a testar armas por Pasquais. Para não deixar Orfeu completamente de lado, acrescentava o Mário de Sá Carneiro e assim pude, no meu primeiro poema, no meu primeiro livro, que saiu em 73, ir emanar Pasquais e Mário de Sá Carneiro. Eram tempos que hoje parecem heróicos quando, de facto, vemos a emergência de Pasquais. Gostaria, se tempo houvesse, de falar da recepção, da tradução húngara do São Paulo, em 39, tempos em que a Hungria se parecia com o Portugal de Salazar, e o que significava, neste caso, o São Paulo, aí traduzido. Gostaria também de dar conta de um inédito de Pasquais saído em 25 de Abril de 1917, num diário republicano da noite. Mas se se avançar, de facto, para uma integral de Pasquais, eu terei todo o prazer em acrescentar essa canção heroica, que o Pasquais puder a ter metido na terra prometida, mas que nunca incluiu em livro. Devo, todavia, restringir-me a minha função de diretora do Clepul, que significa Centro de Literaturas da Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa, sendo que vigora, de facto, outra designação a par desta sigla, que é Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. O Clepul foi fundado em 75, por Jacinto do Prado Coelho, é, portanto, um dos mais antigos do país, e nessa época dedicava-se quase exclusivamente à Sociologia da Literatura. Veio passando por várias fases e, assim, na transição do milénio, nós pudemos, em 2002, lançar, sob direção de Maria Lourdes Ferraz, um dicionário de personagens de novelas de novelas. Com a entrada de novas equipas, nós alargámos para oito grupos, e eu cito as designações, literatura e cultura portuguesas, culturas e literaturas africanas, língua portuguesa, multiculturalismo e lusofonia, literatura e cultura inter-artes, interculturalidade iberoslava, Brasil-Portugal e tradições populares portuguesas, que hoje têm uma nova designação, que resulta da absorção que fizemos no Centro de Tradições Populares de Manuel Vélez Ferreira, dirigido por João David Pinto Correia. Temos também uns gabinetes e laboratórios ligados a estes grupos, alguns com uma atividade intensíssima, por exemplo, na base a um protocolo com a RTP, que hoje dá a doce de cabeça ao nosso vice-reitor, o professor doutor António Feijó, temos levado artistas à faculdade, sobretudo os que nos anos 60 e mesmo 70 faziam o entretenimento da vida nacional. É importante para este centro o acompanhamento de mestrandos e doutorandos e daí que sejamos uma pequena empresa que anualmente renova os seus quadros com candidaturas. Acabou agora um ciclo de 16 investigadores por nós contratados e na próxima semana teremos a abertura de um concurso para mais 17. Com iniciativas diárias em vários locais, quer no país, quer no estrangeiro, criando alguns dos congressos nacionais e internacionais mais importantes, estamos num desses congressos, o Clepul é de facto um alfobre de investigação, de criação artística e resultados duradouros. Um dos bons exemplos é a já citada obra completa do padre António Vieira, em 30 volumes, editada pelo Circo de Leitoras e a coordenação de José Eduardo Franco e Pedro Calafate, também com a edição em curso no Brasil, que será depois acompanhada por um dicionário de Vieira e uma antologia de textos do grande jesuíta traduzidos numa vintena de línguas. Também, online, estamos a colocar os tantos volumes, bem como revistas, ou índices, índices da Brutéria, por exemplo, bem como uma bibliografia do conto português desde 1838. Só para terem uma ideia, em 2015, o Clepul editou 132 volumes, o que é algo extraordinário, sendo que temos, neste momento, a segunda atualização, terminada na semana passada, a atualização da FCT, temos 536 membros, sendo 296 doutores, e metade destes doutores vem dos três géneros. Há, de facto, grandes projetos em curso. Foi aqui citada, também, Fernando Oliveira, Portugal em Jogo de Espelhos, obras pioneiras da cultura portuguesa, que serão novos 30 volumes, integrando, incluindo 72 obras, desde o século XIII, e, a par de tudo isto, há, de facto, um intercâmbio vivo de professores, de conferencistas, etc. Apoiámos, por exemplo, ano passado, o volume de homenagem à professora Clelice Berardinelli, a grande referência da literatura portuguesa no Brasil, que fez 100 anos, 100 anos, foi o único centro a apoiar essa edição, bem como é o único centro que esteve já duas vezes nas duas únicas edições do Fórum e do Festival Internacional de Literatura de Óbidos. E, portanto, nesta ligação com os polos do norte a sul do país, à Madeira, à África, em particular, a Moçambique e ao Brasil, e agora também aos Estados Unidos, não deixamos de acompanhar jovens estudantes de ensino secundário nos chamadas passeios à Lisboa Literária com pessoas que convidamos para a Lisboa do José Ser Mago, a Lisboa do Eça de Queiroz, do Vieira, etc. Entre esses grandes congressos e, para o lado, da Espalino, eu gostava de referir o Senhor Filho em 2015, quer em Portugal, quer no estrangeiro, quer no Brasil. Já saíram os volumes quer da parte realizada em Lisboa, quer da realizada na Fundação Engenheiro António Almeida no Porto. E, este ano, teremos o Sem Futurismo, um projeto muito semelhante. regularmente, temos sessões na FNAC Colombo e é o único centro, creio, do país que tem um prémio, Jorge Sena, generosa oferta de um mecenas anónimo que teve cinco edições, terminou agora, sendo premiado Fernando Martinho. É, portanto, neste quadro que se insere a parceria científica com a Autarquia de Amarante, e bem gostaria que outras iniciativas acontecessem neste quadro, a Autarquia que agora tão magnanimamente nos recebe. Publicitámos, de várias formas, este evento, que não é só de hoje e desta semana. Ainda na sexta-feira passada, fizemos seguir para mais de 7.500 destinatários, incluindo todas as escolas do país, a newsletter Telepule Revista mensal, com nova informação sobre este congresso, além de lhe dedicarmos a página 20 com o cartaz do triênio. Damos o que temos, procurando estar à altura da generosidade do interlocutor, mas sabendo que ficamos àquem. Muito obrigado. Obrigado.